Nós vamos conversar com o advogado, doutor em Ciência Política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, hoje nós temos programados atos contra e a favor do governo, alguns favoráveis ao governo com inspiração golpista. E ontem nós tivemos uma movimentação no âmbito do nosso sistema de justiça. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou prisão preventiva do ex-PM mineiro Cássio Rodrigues Costa Souza. Ele fez ameaças de morte, inclusive, a Alexandre de Moraes, dizendo que havia recompensa pela cabeça do ministro do STF, vivo ou morto. E o ministro também ordenou operação de busca e apreensão em propriedades de Gilmar João Alba, prefeito de Serro Grande do Sul, flagrado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com R$ 505 mil na bagagem. Como é que você vê essa ação, que na prática é uma reação? Seria o sistema de justiça finalmente olhando com mais atenção para a estruturação desses atos e dessas iniciativas antidemocráticas? Vejo dessa forma, Glauco, porque, na verdade, o Bolsonaro, seus apoiadores, a todo tempo têm violado a Constituição e ameaçado as instituições. São crimes praticados sucessivamente, eu diria que desde o início do governo Bolsonaro, Glauco, desde janeiro de 2019 até aqui, são sucessivos atos de enfrentamento à Constituição, às instituições, à ordem democrática, inclusive com grupos e grupos formados para atuar dessa maneira. Então, inclusive, com aquele cantor sertanejo, parece que Sérgio Reis, que não desmentiu um áudio que veio a público por ele, convocando, inclusive, para esses atos desordeiros de hoje. Então, na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, por meio do ministro relator Alexandre de Moraes, é fazer cumprir a Constituição e as leis. Essas pessoas não podem, a todo momento, estarem insulplando forças armadas contra outros poderes da República, no caso, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Não podem estar ameaçando as instituições e a democracia. Então, a atuação do ministro Alexandre de Moraes é exatamente preventivamente, são medidas preventivas, para fazer valer a Constituição e a democracia. Exatamente nesse sentido. E, às vezes, nós vemos essas decisões serem contestadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e por seus apoiadores como ataque à liberdade de expressão. Inclusive, aqui, já há manifestantes na Avenida Paulista, tem um ali carregando uma bandeira liberdade e é interessante a apropriação desse termo pelos bolsonaristas, porque, na verdade, eles têm uma concepção bastante particular do que a liberdade. Liberdade é simplesmente fazer o que se quer, poder se armar, poder, inclusive, atacar direitos de outras pessoas, não respeitar na prática a coletividade. É preciso ficar bastante evidente para as pessoas, né, Folena, que a liberdade, no caso, a liberdade de expressão, também tem limites e não pode infringir outros direitos. O, Cláudio, a primeira coisa que eu queria registrar é o seguinte, é típico do fascismo, tanto no fascismo, no passado, o fascismo italiano, como no nazismo alemão, eles utilizarem, exatamente, princípios liberais como liberdade, trabalho liberta, exatamente para tentar atingir a própria ordem liberal. Na verdade, são pessoas que não têm nenhum compromisso com a liberdade. Bolsonaro jamais teve compromisso com as liberdades democráticas. Ele, o tempo inteiro, incentivou, como deputado e como presidente da República, incentivou atos terroristas, incentivou torturadores, incentivou atos antidemocráticos, inclusive, como atos de ditadura, resgatando o AI-5, o ato institucional número 5, que foi o ato mais duro do regime ditatorial, de 1964 a 1985. Ou seja, essas pessoas... Eu sempre digo isso, Glauco, quando eu tenho oportunidade de estar aqui falando com vocês. Isso é típico do fascismo. Bolsonaro não tem uma proposta para o Brasil, para o Brasil se desenvolver, para que o povo brasileiro saia da pobreza. Bolsonaro tem propostas, sim, fascistas, propostas extremistas, propostas que não levam ao desenvolvimento do país e não trazem esperança para as pessoas. O país hoje passa por uma grave crise econômica, colocada, criada por liberais clássicos, isso aí agora eu estou me referindo, exatamente toda a estrutura política brasileira que incentivou o golpe e patrocinou o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, que geraram Bolsonaro em 2018. E Bolsonaro, o que ele faz com o Paulo Guedes? é trabalhar sistematicamente contra os interesses do Brasil. Não podemos trabalhar apenas para um determinado grupo, seja para o agronegócio ou para um grupo específico. Temos que trabalhar para todos os brasileiros. E Bolsonaro, na sua proposta, jamais fez isso. Ele trabalha para um grupo pequeno, que comunga a sua mesma forma de pensar, extremista, atrasada. E, por outro lado, ele trabalha contra os trabalhadores, impondo uma carestia cada vez maior no país. Nós temos aí o preço dos alimentos de uma forma insustentável, o preço dos combustíveis de uma forma que ninguém pode pagar, a energia elétrica num preço absurdo. Não é apenas a estiagem, são a falta de ações por parte do governo. Ou seja, nós não temos um governo que trabalhe para o Brasil ou para os brasileiros. E hoje é o dia da independência. Esse governo não trabalha para a independência do Brasil. Ao contrário. Ao contrário. Ele trabalha para nos tornarmos cada vez mais servil, cada vez mais subservientes aos interesses estrangeiros. Então, não tem nenhuma vinculação com o Brasil. Eles não têm nenhum respeito à soberania nacional. Não têm nenhum respeito aos símbolos nacionais. Se apropriaram, indevidamente, das cores verde e amarelo, da bandeira do Brasil e dos princípios que somente eles entendem que devem se fazer. Então, não são pessoas que não têm nenhuma preocupação com o Brasil. Eles simplesmente... O presidente da República, da República Federativa do Brasil, bate continência para a bandeira americana. Quer dizer, hoje, no 7 de setembro, nós estamos diante disso. Somado a toda essa situação, o que nós temos, Glauco? Temos também um país tomado pelo cinismo. Pelo pior tipo de cinismo. Por quê? Ao mesmo tempo em que Bolsonaro e sua turba jamais defenderam medidas de prevenção contra a Covid, inclusive hoje estão fazendo manifestações, estarão fazendo manifestações nesse pequeno grupo, que assim eu os vejo, pelas ruas do Brasil, sem máscara, sem distanciamento social. Por outro lado, o governo proíbe os jogadores da seleção argentina de participar de uma partida de futebol que há dois meses o próprio governo brasileiro autorizou que tivesse uma competição que não deveria ter ocorrido no país durante o período da pandemia. Ou seja, somos um país, nesse momento, tomado pelo cinismo. Muito típico da classe dominante brasileira durante toda a formação do país. Então, é lamentável, Glauco. Então, hoje nós temos a oportunidade, aí sim, por meio do grito dos excluídos, por meio daqueles que são pobres e desvalidos do Brasil, mostrar efetivamente a necessidade do nosso país. E essas pessoas, aqueles que de fato são brasileiros, estão em busca de outras coisas, estão em busca da soberania alimentar, estão em busca do desenvolvimento que gera emprego para os jovens que estão desempregados e sem direitos trabalhistas, provocado e construído pelos liberais e pelos fascistas de Bolsonaro. Então, Glauco, essa é a contradição que, a meu juízo, leva à destruição do Brasil causada pela classe dominante. Folena, inclusive, ainda nessa questão da concepção bastante particular, como você disse, uma concepção fascista da liberdade, ontem o governo de Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que altera artigos do marco civil da internet, determinando que redes sociais com mais de 10 milhões de inscritos não removam conteúdos sem ordem da justiça, com exceção de uma lista de assuntos que podem ser eliminados por justa causa. Diversos especialistas já falaram que, além de garantir a disseminação praticamente livre de fake news, de informações distorcidas, isso ainda vai dificultar o combate ao bullying, que é bastante praticado nas redes sociais, inclusive facilitar outras formas de assédio. Como é que você vê isso, Folena? Porque a gente sabe que Bolsonaro foi eleito principalmente por conta, principalmente, também, um dos principais motivos foi a disseminação em massa de fake news em redes sociais, sustentadas por uma estrutura de dinheiro, inclusive, que suspeita-se que seja ilegal, de recursos vindos de empresários. É o principal mecanismo que ele usa para mobilizar, mas também pode ser o calcanhar de Aquiles, caso a justiça realmente se debruce nessa questão na relação das fake news com Bolsonaro? Perfeito, Glauco. Essa medida provisória, liberada ontem por Bolsonaro, ela é totalmente inconstitucional. Primeiro que não há urgência nem relevância com relação a esse tema. Isso não é tema para medida provisória, como, por outro lado, posso dizer, muitas outras medidas provisórias apresentadas por Bolsonaro. apresentar medida provisória é um expediente legislativo excepcional, somente em caso de urgência e relevância. Esse tema, a meu juízo, não é tema para medida provisória. Segundo, a forma com que o Bolsonaro apresentou, mudando o marco civil da internet, é exclusivamente para atender seus interesses particulares, principalmente para esse sete de setembro, porque exatamente para dissimular, perdão, para que ele possa divulgar seus apoiadores mentiras pela rede mundial de computadores e impedir que as empresas que atuam nesse setor possam criar qualquer impedimento. Então, é uma medida provisória com um grave desvio de finalidade. Ou seja, ela tem um interesse particular. Interesse particular é para o que Bolsonaro quer. Ela, em nenhum momento, visa assegurar a liberdade de expressão. E aí, Glauco, até retornando à questão que você me levantou na pergunta anterior e trazendo para essa, quero dizer o seguinte, a liberdade de expressão, qualquer liberdade tem limite. É assegurado a liberdade? Sim, a liberdade. Porém, ela tem limite. Você não pode, com a sua liberdade, causar mal nenhum a ninguém. Você não pode abusar da sua liberdade. E é isso que Bolsonaro e os bolsonaristas a todo tempo fazem. Eles abusam da liberdade. Quando, durante a pandemia, era necessário o isolamento social, eles abusavam. Nós vamos para a rua porque temos direitos de liberdade. Não é isso. Naquele momento, e como hoje também, a liberdade de locomoção, ela tem que sofrer limites, porque se você vai dissimular o vírus, você está causando o mal a outras pessoas. E não é isso que comporta o conceito de liberdade. Da mesma forma, Bolsonaro queria manifestar que liberdade de expressão por meio da rede mundial de computadores e a propagar mentiras, as chamadas fake news, também não encontra respaldo no conceito jurídico de liberdade. Não se pode mentir. A mentira leva a pessoas a praticarem, outras pessoas a praticarem atos equivocados. Então, Bolsonaro e seus apoiadores não têm esse direito. O direito deles de divulgar mentiras não encontra respaldo na liberdade. Nada mais, nada menos, que eles estão fazendo, Glauco, é que de propagar a ignorância. E a Constituição do Brasil não dá respaldo para isso, para a propagação de inverdades e de ignorância. O que nós temos que entender é que toda medida que o Bolsonaro faz, como essa medida legislativa e muitas outras, é sempre com o caráter de tentar desviar a atenção dos graves problemas que se passam no Brasil e da sua incapacidade de governar. Então, ele utiliza os seus instrumentos como presidente da República, no caso, se valendo de medidas provisórias, ou até mesmo nesses atentados promovidos por ele, por que digo atentados? Porque ele está participando, ele está convocando. Isso não é papel de um chefe de Estado, não é papel de um presidente da República convocar pessoas para praticarem desordens, como hoje, no 7 de setembro. Uma coisa é você fazer manifestação, protestar. Outra coisa é você promover desordem e pior, Glauco, e senhores ouvintes, é promover o medo e o terror. É isso que o bolsonarismo quer fazer. Hoje, 7 de setembro, não teremos desfile militar, por causa da Covid, mas poderíamos ter um desfile de uma turma furiosa convocada pelo presidente da República. É isso que me refiro da contradição. Na contradição, num dia importante, que é o dia do 7 de setembro, deveria ser assim para o Brasil, hoje nós vamos ter, infelizmente, já podemos assim, já logo cedo, né, adiantar, vamos ter um dia de desordem por várias ruas do Brasil. Então, não era isso que nós deveríamos estar hoje aqui comemorando e aqui discutindo, Glauco. Inclusive, não existe só incentivo a aglomerações, também estímulo a atitudes antidemocráticas, como também crime eleitoral, né, Fulena? Porque a gente vê atos que, num passado bastante recente, aqui seriam classificados como campanha eleitoral antecipada, vistos com naturalidade pela mídia tradicional, de uma forma geral, ninguém fala isso, né, que na verdade é propaganda eleitoral antecipada, principalmente pela promoção de atos, a gente vê aí, Bolsonaro, 2022, tal, vários cartazes nesse sentido, então, assim, o cometimento de ilícitos é bastante farto e variado, Fulena. Muito, Glauco, e vou dizer, você tocou no ponto central ao meu juízo, e não é de agora, né, você tocou na mídia, né, a mídia tradicional, e vou também me referir aos outros poderes da república, principalmente o poder judiciário, que desde 2013, né, possibilitaram todo esse quadro de desordem institucional, e diria mais, Glauco, tornar a Constituição do Brasil de 1988 ineficaz. Bolsonaro está fazendo, desde o seu primeiro dia de governo, ele tem praticado sucessivos atos, né, de campanha eleitoral antecipada. Só para resgatar, mais recentemente, o caso de Pazuello, na sua motossiata com Bolsonaro, no Rio de Janeiro, um general da ativa, participando de um discurso, e depois, todo aquele festival de cinismo, promovido pelo alto comando do Exército, ao anistiar Pazuello, porque Pazuello cometeu um ato disciplinar, e todos perdoaram. Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral, até aqui, Glauco, tem sido muito, muito pacífico. A Procuradoria Eleitoral muito gentil com Bolsonaro, porque está claro, como você bem colocou, que todas essas movimentações são movimentações eleitoreiras, eleitorais, estão com caráter exatamente de já promover campanha eleitoral antecipada. Então, isso é muito ruim, porque, na verdade, as leis no Brasil têm sido muito duras para o campo progressista e popular. Para isso, há repressão da polícia, para isso, o presidente Lula ficou preso indevidamente 580 dias, nós temos que falar isso o tempo inteiro. Isso tudo com uma concordância do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais. Então, é um Estado que eu diria, Glauco, volto a insistir, é um verdadeiro caos no Brasil causado pela classe dominante brasileira. Então, o tempo inteiro, Bolsonaro pode tudo e a esquerda não pode nada. Os movimentos sociais não podem nada. Os índios foram reprimidos nessa semana que passou, têm sido reprimidos em Brasília. Simplesmente estão só manifestando, Glauco. a defesa dos seus direitos, de preservar aquilo que está na Constituição, para não existir esse absurdo marco temporal. Foram reprimidos severamente pela polícia de Brasília. Agora, os bolsonaristas são protegidos. A polícia do Estado de São Paulo, a polícia do Estado do Rio de Janeiro, protege as manifestações em favor de Bolsonaro. As motossiatas de Bolsonaro contam com o apoio logístico das polícias. Então, quer dizer, é verdadeira contradição. É o Estado, essas instituições públicas sendo utilizadas pelos fascistas que depois se dirigem contra essas instituições, como nós estamos vendo no dia hoje, 7 de setembro. Esse movimento fascista está sendo direcionado de uma forma fictícia, fantasiosa, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Contra o Supremo Tribunal Federal, eles pregam o fechamento do Supremo e pregam o fechamento da Câmara dos Deputados do Senado, do Senado da República. Isso não tem o menor sentido, porque isso, Glauco, em síntese, é o estímulo à violência. E fazer, patrocinar estímulo à violência como faz Bolsonaro é crime, e um crime que atenta não só contra as leis penais, contra as leis eleitorais, mas, acima de tudo, Glauco, são atos estímulos à violência que atentam contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Folena, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia para todos na medida do possível. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado, doutor em Ciência Política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão.